O teu destino deveria ter passado neste porto Onde tudo se torna impessoal e livre Onde tudo é divino como convém ao real Deixa-me encantar Com tudo teu e revelar O que vai acontecer nesta noite De esplendor O mar subiu na linha do horizonte Desaguando como fonte Ao vento a ilusão teceu o mar Por onde andei, mariou Rolou na dança das ondas No verso do cantador Dança quem tá na roda E vem mariar Eis o cortejo irreal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a brisa a brincar A luz raiou pra clarear a poesia Num sentimento que desperta na folia Amor, amor, amor Sorria Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor E lá vou eu Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor